O que fazer se um golpista fizer um empréstimo em meu nome? Tem se tornado bem comum que pessoas, especialmente idosos, sejam surpreendidos com a existência de empréstimos feitos em seu nome. Isso normalmente ocorre em duas situações. A primeira situação é de empréstimos feitos por golpistas desconhecidos, com o uso de informações obtidas por meios ilícitos, como quando os documentos da pessoa são perdidos, furtados ou ela tem seus dados vazados. A segunda situação é aquela em que uma pessoa ligada ao próprio banco pratica fraude. A vítima recebe o dinheiro em sua conta e muitas vezes, sem perceber, usa o dinheiro e passa a ter descontos em seu benefício previdenciário. Fique atento às suas movimentações bancárias e busque informações no banco assim que receber um crédito ou desconto desconhecido em sua conta. Se acontecer isso com você, faça contato com o banco e busque devolver os valores imediatamente. Exige o cancelamento do contrato e dos descontos. É possível anular essa operação judicialmente, mas é importante não usar o dinheiro ou devolvê-lo ao banco quando fizer o pedido judicial. Para isso, a Defensoria Pública poderá auxiliar você.